O caso da escola base foi um dos mais perversos acontecimentos provocado pela ação da imprensa brasileira. Em março de 1994, cidadãos comuns tiveram as suas vidas devastadas por serem acusados de abusar de crianças de 4 anos que frequentavam a sua escola. A denúncia se tornou um escândalo e passou a ser noticiada de forma exaustiva por jornais e emissoras de televisão que não hesitaram em falar tudo o que pudesse sobre a tal escolinha do sexo, sem ter confirmado a veracidade dos fatos. Fala galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Aqui é Joel Paviotti do canal A Iconografia da História e tô aqui mais uma vez com vocês, certo? Pra contar mais uma história. E hoje a gente vai contar uma história extremamente revoltante. Eu não consigo pensar nessa história sem ter sangue nos olhos, entendeu? Então já vai pra esse vídeo já imaginando isso daí. Quando a Adriana terminou de fazer esse roteiro aqui da escola base, ela me entregou na mão o roteiro e aí eu dei uma lida, cara, e eu já conhecia um pouco da história e aí eu fui procurar mais e cada linha, galera, que eu passava dessa história eu ficava mais revoltado ainda. Vocês vão ver aqui que é uma das maiores histórias de justiça no Brasil, que é o país das injustiças, mano. É uma fita que você não tem o crime e você foi buscar um criminoso. Quer dizer, eu não, né? A polícia e as mães das crianças lá, que são duas doideiras também. Tava na doideira. Eu não vou dar tanto spoiler agora no começo, mas fiquem aí no vídeo, que vocês vão perceber e fiquem com o estômago também, porque vocês vão ver uma das maiores injustiças da história desse país. E olha que não é pouca coisa que eu tô falando, não. Lamentável mesmo, de verdade. Eu já tô falando isso na introdução pra vocês. Então vamos entrar no vídeo lá, ó. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos junto pra gente, com a gente nesse vídeo aí. Edu, por gentileza, meu amigo, roda a vinheta que eu preciso contar essa história pro pessoal. Galera, antes de começar essa história, eu quero dar pra vocês um recado de uma marca que apoia e acredita nesse canal sempre, tá? Vocês conhecem a Insider, né, mano? Vocês já sabem o quanto eu curto as roupas deles, né? Eu abro meu armário, até penso em escolher outra roupa, mas não tem jeito. Eu sempre acabo optando por uma Insider. Primeiro pelo conforto da Tech T-shirt, que não tem igual, tá? E agora também porque tá entrando o inverno e eu sinto como se a camiseta ajudasse a regular a temperatura do meu corpo e me manter confortável e livre de alguns odores. Depois, também gosto de usar porque a tecnologia dessa camiseta é muito diferenciada. Feita no tecido modal, que dura até três vezes mais que uma camiseta de algodão. Então ela tá sempre parecendo muito nova, como vocês veem aqui. E Caíto e nós, galera, nada melhor do que confiança de saber que eu tô com visual impecável, né, tio? Corre lá no site da Insider e utilize o cupom ICONOGRAFIA12 pra você ganhar 12% de desconto no seu carrinho. O link está na descrição e o QR Code tá na tela. Papo dado, entra lá no site, pega o Heavy Hood ou um kit da Tech T-shirt pra você e aplica o cupom ICONOGRAFIA12 pra entrar no inverno com conforto e tecnologia. Um salve aí e muito obrigado a todo mundo da Insider que acredita e confia muito no nosso trabalho. Vamos pro vídeo. Galera, diversos são os casos em que o sensacionalismo da imprensa acaba trazendo consequências terríveis. No Brasil, um dos exemplos mais emblemáticos e revoltantes disso é o caso da Escola Base, que aconteceu em 1994. Ano de Copa do Mundo, né? O Brasil ganhou a Copa do Mundo e tal, mas muita gente perdeu nesse ano aí. Vocês vão ver por quê. Até hoje, esse caso da Escola Base, pessoal, é estudado em faculdades de jornalismo como exemplo muito contundente do que jornalistas não devem fazer. Então, se você se matricular hoje numa faculdade, numa universidade que tem o curso de jornalismo, logo no começo do curso, quando a gente estiver falando de ética, que é uma disciplina obrigatória nesses cursos, uma das primeiras matérias que vocês vão ver, que o estudante de jornalismo vai ver, é sobre a Escola Base e o caso da Escola Base. Bom, galera, vamos lá. Era março de 1994 e uma semana santa, tá? Perto da Páscoa. Quando veio atuando a acusação de que os donos de uma escola de São Paulo estavam abusando de crianças de 4 anos que frequentavam a unidade escolar que era deles. A Escola Base, pessoal, era uma escolinha de bairro dessas escolas pequenas de bairro. Em particular, ela ficava localizada no Cambuci, na cidade de São Paulo. Era uma escola privada de educação infantil. Vocês devem lembrar muito bem de algumas escolas pequenas de bairro particulares que tinham os ursinhas pintados, essas coisas. Era uma escolinha bonitinha. A vida de seus donos, dos donos dessa escola, foram completamente destruídas quando eles foram acusados de praticar abusos contra crianças que estudavam lá naquela instituição de ensino deles. Segura na cadeira aí que agora vai começar o barato. Essa história começou da acusação que os donos da escola cometiam abuso contra as crianças. Essa história começou com uma mulher chamada Lúcia Eiko Tanui Sheng. Ela estava observando o filhinho dela que era da escola brincando um dia. E segundo ela, o garoto fazia os movimentos que tinham uma conotação sexual, né? No boneco que ele estava brincando. Ela perguntou onde ele tinha visto aquilo e o menino disse que tinha visto na TV. Obviamente, naquela época, a TV era muito mais enfática dentro da casa das pessoas do que hoje em dia. As pessoas viam muito mais TV. Muitas da comunicação do mundo externo que se tinha dentro de casa era exclusivamente pela TV. Bom, não contente com a resposta, Lúcia pressionou o moleque. E aí o moleque, pressionado, falou que viu o vídeo na casa de um amiguinho da escola. A partir daí, galera, essa mulher, ela seguiu questionando e pressionando o filho. E ele acabou dizendo que tinha sido levado à casa de um amigo durante o horário de aula. Segundo essa Lúcia, os dois meninos, o filho dela e o amigo, e mais duas amiguinhas, eram levadas de peru escolar para uma casa não identificada. Ali, as crianças eram despidas e praticavam atos libidinosos e os adultos filmavam tudo. Olha só a viagem da mulher. O garoto disse também que esses adultos tocavam nas partes íntimas deles. Lúcia, essa moça, então, despiu o menino, né, o filho dela, e identificou uma irritação na região íntima do menino. Para ela, estava provado ali que o seu filho estava sendo abusado dentro da escola base. Aí que está a fita. Vai vendo a história. Só isso aí foi suficiente para ela se convencer disso. No domingo, dia 27 de março, Lúcia foi até a casa de uma mulher que era mãe de uma garotinha que também estudava na escola. Essa mulher que ela foi na casa chamava Cléia Parente de Carvalho. Era mãe da colega de escola do filho dessa Lúcia. E a menina era a melhor amiga, segundo elas, melhor amiga do filho da Lúcia. E a Lúcia contou tudo o que tinha concluído a partir de uma conversa com o filho e pediu que Cléia verificasse se o mesmo tinha acontecido com a sua filha. Cléia foi lá e fez perguntas para a filha e concluiu que a menina também tinha ido à casa desse outro menino e tinha visto vídeos com mulheres e, enfim, atos libidinosos junto com os colegas de escola. Galera, aí é o seguinte, ó. É importante lembrar de uma coisa aqui, ó. Foi até estudado por psicólogos e por pessoas profissionais do serviço social. E esse caso foi estudado durante muito tempo por vários profissionais. Essas crianças, elas tinham 4 anos de idade e elas foram respondendo a perguntas que foram sugestionadas por esses adultos. Então os adultos foram montando a história da cabeça do que tinha acontecido. E a gente sabe que nos anos 90 tinha um lance de desaparecimento de crianças. Era uma grande pauta isso daí. Então os adultos, essa Lúcia, ela foi montando o caso na cabeça dela, o que ela achava que estava acontecendo na cabeça dela. E as crianças foram respondendo. No caso da assadura ali, nas partes íntimas, 9 de cada 10 crianças tem esse tipo de assadura de forma recorrente. Então elas montaram o caso na cabeça delas e foram sugestionando as crianças e as crianças foram falando as coisas. Bom, e aí o que aconteceu? As duas mães decidiram então procurar a polícia e fazer uma denúncia. No caso que elas montaram na cabeça dela e ficaram sugestionando perguntas para as crianças. Elas foram no sexto distrito policial, no mesmo bairro onde ficava a escola e fizeram a denúncia. Como era domingo, a escola estava fechada e o delegado decidiu que faria uma apuração no dia seguinte. Bom galera, no dia 28 de março de 1994, mesmo sem o mandado, a polícia fez buscas na escola base e foi recebida pela proprietária, Maria Aparecida Chimada, conhecida como Dona Cida. Pelo que a gente pôde ler aqui e entender melhor, a Dona Cida, a Dona Aparecida, era uma pessoa muito simples. Mas ela era muito apaixonada por pedagogia, por ensinar, era uma pessoa que estudou muito. E o sonho da vida dela era ter mandado essa escola. E além da Dona Cida, quem recepcionou os policiais foi o seu Ico Chimada, dono de uma copiadora localizada no centro de São Paulo. Eles eram casados, era o casal que era um dos donos da escola. E aí vocês sabem que a polícia quando entra com o mandado acreditando que é uma denúncia de abuso infantil, ela não é nada boazinha. Eles eram pessoas muito simples, como a gente já falou. E eles tinham juntado todas as suas economias e com os seus sócios, o casal Paula Monteira Alvarenga, que era a prima de Cida, e o Maurício Monteira Alvarenga. E eles realizaram o sonho de abrir a escola. Então a escola era de quatro pessoas. Era da Dona Cida, do marido dela que tinha uma copiadora, do Maurício Alvarenga e da prima da Dona Cida. Então eram essas pessoas que eram as donas da escola base. Eram quatro pessoas aí que faziam todo o trabalho. Cida e Paula, as primas, administravam a parte pedagógica da escola. E Maurício, o marido de Paula, estava fazendo treinamento para assumir a direção da peru escolar que transportava as crianças. Então ele ia pelo menos duas, três vezes por semana levar e trazer as crianças para a escola. A polícia foi também, galera, no apartamento de Saulo e Mara Nunes, pais do menino onde o filho de Lúcia disse ter visto os vídeos com mulheres sem roupa. Os policiais aprenderam um monte de fita VHS, né, lá, mas não havia ali nada que pudesse incriminar o casal. Além disso, os filhos de Lúcia e Cléia não reconheceram o apartamento como local onde disseram ter ido no momento em que saíram da escola básica. Quer dizer, eles montaram toda essa história, as crianças foram confirmando, depois as crianças ficaram muito embaralhadas porque não sabiam o que estava acontecendo enquanto os adultos resolviam os seus problemas. É importante lembrar, pessoal, que a polícia não tinha nenhum mandado para entrar na escola básica, tá? E nem no apartamento do casal Nunes, beleza? Eles foram lá de sua petão e meteram louco, achando que eles iam sustentar que existia um crime mesmo ali e seria apagado esse tipo de abuso de autoridade que aconteceu. Vale também dizer que não foi encontrada nenhuma prova que pudesse comprovar a veracidade das histórias contadas pelas mães. Nenhuma, nada, nem a fala das crianças depois. Bom, mas elas ficaram tão indignadas que os caras entraram nos dois lugares, tanto na escola básica quanto na casa do outro cara que elas achavam que as crianças tinham ido, que elas falaram assim, não, é mentira da polícia. A polícia não... ela errou. A gente vai procurar outras instâncias. Tão indignadas, elas julgaram que era negligência da polícia, que tinha alguma conspiração, e as ligaram pra quem? Pra TV Globo e contaram a mesma história, dizendo tudo o que tinha acontecido na cabeça delas. No final daquele dia, uma equipe liderada pelo repórter, jornalista Valmir Salaro, que é um baita do jornalista, mas tem esse erro muito grave na história dele, ele foi até a escola pra fazer uma matéria. Diante da presença da imprensa, que naquela época era a maior forma de pressão pra que a segurança pública funcionasse, e os funcionários públicos fizessem o serviço, o delegado de plantão resolveu mostrar trabalho, e chamou os donos da escola base pra prestar depoimento. Então, o cara vê na frente dele o Valmir Salaro, um cara que já na época trabalhava na Rede Globo, na época era muito mais poderoso, e o cara trabalhava no Fantástico, e galera, era muito louco que naquela época, a coisa que a pessoa mais tinha medo do mundo, não era nem de morrer às vezes, era de aparecer no Fantástico, velho, num domingo à noite. Eu lembro que uma vez eu tava bebendo longe da minha família, se eu era moleque, eu vi o cara com uma câmera, e eu tava tomando uma, eu me escolhi porque eu falei, porra, imagina se eu apareço no Fantástico, você é louco, cara. Aquela época era foda. E aí, cara, o cara vê o Valmir Salaro, o delegado, e ele resolve mostrar serviço. Aí o que ele faz? Manda buscar os caras da escola base pra ter um suspeito ali pra dar depoimento. Ao falar sobre esse dia, os dois casais afirmaram que chegaram a ser ameaçados, e agredidos dentro da delegacia pra confessarem que estavam envolvidos em um esquema de abuso. Mas como a polícia não dispunha de nenhuma prova concreta, nem indícios, os dois casais de sócios foram, obviamente, liberados a hora que chegou o advogado. O delegado é Délcio Lemos, marquem esse nome, chamou o jornalista Antônio Carlos Siqueira dos Santos, do jornal Diário Popular, pra noticiar o caso também, já que tinha saído na Globo. E o Diário Popular é importante a gente falar, a gente fez questão de colocar o nome do diário, porque o diário foi, ouviu as duas mães, entrevistou o senhor Ikushiro Shimada, e chegou à conclusão que a história não se sustentava e não valia a pena torná-la notícia. Os próprios repórteres e jornalistas do diário disseram, olha, isso aí tá me cheirando armação, viagem na maionese, temos que tomar cuidado. Esse foi um dos poucos jornais que não embarcou no sensacionalismo, que embarcou o caso e fez um trabalho sério. Então fica a nossa menção honrosa pra esse jornal aí, que honrou o nome mesmo. Galera, mas a situação vai se agravar quando o delegado diz à imprensa que o ML tinha comprovado que o filho de Lúcia tinha sido vítima de atos libidinosos. O delegado apareceu em público e já em vários lugares publicados que tava acontecendo essa fita, que tinha acontecido essa fita na escola, errou, né, inclusive. Ele aparece e diz que o lado do ML diz que o moleque tava... Ele tinha sofrido alguma coisa de ato libidinoso. Mas ele não apresentou o laudo e mesmo assim vários jornais deram a notícia e a partir daí uma série de manchetes sensacionalistas passaram a estampar as páginas dos jornais, né. Pra vocês terem uma noção, galera, eu vou ler algumas manchetes pra vocês. Folha da Tarde, um jornal que rolava bastante naquela época. Perigo escolar carregava crianças pra urgir. Fecha aspas. O Estadão, abre aspas, crianças sofrem abusos em escola. Agora, não teve pior que o Notícias Populares. Notícias Populares era um jornal... Às vezes a gente pode até, de repente, fazer um vídeo sobre o Notícias Populares aqui. Mas o Notícias Populares era um jornal extremamente sensacionalista. Ele era considerado, na verdade, o primeiro jornal brasileiro pra analfabetos, porque muitas pessoas não sabiam ler, mas liam o jornal, porque dava pra entender muito bem a foto que os caras colocavam, né. Eles sabiam se comunicar muito bem por fotos sensacionalistas. E esse jornal publicou em sua primeira página a seguinte manchete, abre aspas, Kombi era motel na escolinha do sexo. Irmão, isso aí chegou nos quatro cantos do Brasil. Essas notícias chocaram o país e despertaram desejo de vingança e de justiça com as próprias mãos das pessoas. Lógico que os caras sabiam que isso ia acontecer. E assim, a escola base foi saqueada e as famílias acusadas... Acusadas não, mas que a imprensa estava acusando do crime, tiveram que se esconder na casa de parentes pra não serem agredidos por populares e ocorrer até coisa pior. No dia 30 de março daquele ano, um coquetel molotov foi lançado contra a escola. No dia 1º de abril, dia da mentira, a unidade escolar foi invadida e saqueada e teve tudo quebrado lá dentro. No dia seguinte, a casa de Paula e de Maurício, os dois outros sócios da escola base, também foi invadida e saqueada. A vida dos acusados passou a correr perigo e virou nada mais nada menos do que um inferno. E as notícias sensacionalistas não paravam de pipocar pelas páginas dos jornais. As pessoas falavam assim, mano, imagina, a gente acha que escolhe um local seguro e de repente descobre que a escola está promovendo certas coisas muito erradas e criminosas. Passava na cabeça das pessoas que acreditavam na imprensa, obviamente. Eram noticiadas denúncias anônimas que diziam que as crianças tinham sido dopadas, que elas podiam ter contraído o vírus HIV, que Paula e Cida eram amantes e frequentavam esse rolê. Tá ligado? O rolê errado aí. Olha, coisas absurdas, velho. A imprensa continuou colocando todo tipo de acusação que aparecia, sem se até os fatos, de que não havia nenhuma prova, um indício concreto que confirmasse qualquer uma das acusações feitas aos donos da escola base. Galera, no dia 5 de abril, Saulo e Mara, que foram aqueles caras que foram depor lá, que as mães acharam que as crianças estavam indo na casa deles, acabaram presos, mesmo tendo um álibi que comprovava que eles não realizavam esses tipos de abuso. Eles ficaram encarcerados até o dia 8 de abril, uma semana. Nesse momento, como era notório que não havia provas para incriminar nenhum dos acusados, nem esses pais de crianças, nem os donos da escola, o delegado Edécio Lemos foi afastado do caso. E a galera disse que ele cometeu inúmeros erros, e ele foi alimentando a imprensa de uma forma muito, mas muito precipitada. Enquanto isso, a imprensa começava a se dividir entre aqueles que acreditavam na inocência dos acusados e os que achavam que eles faziam parte de uma rede mesmo de abuso. No dia 11 de abril, um fato novo vai trazer uma nova versão no caso da escola base. Os caras prenderam um norte-americano chamado Richard Petticini. Ele foi preso no bairro da Clemação, em São Paulo, suspeito de abuso contra pessoas menores. Em sua casa, a polícia prendeu fotos de praias de nudismo dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, e fotos de 11 garotos que viviam na vizinhança. Os garotos estavam andando de cueca na piscina e o cara fotografava. E rapidamente, a imprensa ligou os dois casos e passou a noticiar que as crianças tinham reconhecido a casa do norte-americano como a casa que a escola base, as pessoas da escola base levavam eles. Olha que absurdo, que sensacionalismo absurdo, que coisa errada, que coisa absurda, os caras pegaram o maluco que tinha foto de criança lá na casa, que era suspeito de fazer essas coisas erradas e disseram que o cara tinha reconhecido, as crianças tinham reconhecido que iam na casa desse cara e na verdade não tinha reconhecido porra nenhuma. Olha que absurdo como essa injustiça não para de acontecer. Isso é muito triste, é muito pesado. Bom, uma semana depois da prisão de Petticini, a justiça anunciou a soltura e a perícia concluiu que não havia qualquer conotação sexual naquelas fotos aprendidas na casa do norte-americano, então quer dizer que a justiça achou que ia a delegacia que o cara nem jack era. O caso da escola base também começava a caminhar para o seu desfecho. Ah, outro fato, esse norte-americano disse que nunca tinha ouvido falar da escola base e nem sabia quem eram os caras, mas mesmo assim não adiantou em alguns jornais publicados. E o caso da escola base depois dessa soltura começava também a caminhar para um desfecho. Os peritos, sérios, concluíram que as lesões, lembra que a gente falou lá que a Lúcia, a mãe da criança, viu que nas partes íntimas dela estava assado? Os peritos concluíram que as lesões nas partes íntimas da criança eram compatíveis com assaduras provocadas por uma constipação intestinal ou normal em qualquer criança. Coisa normal. No dia 22 de junho, a polícia encerrou o inquérito do caso da escola base e concluiu que não houve crime algum e que os seis acusados eram inocentes. Não houve crime algum por parte dos inocentes. Mas o que a polícia e o que os jornais fizeram é um crime incalculável que tem um prejuízo incalculável para várias pessoas. E aí, pessoal, é aquela história. Ser inocentado pela polícia não basta mais, né? A vida dos casais lá nunca mais voltou ao normal. As suas vidas foram destruídas pelo sensacionalismo da imprensa e eles tinham sido taxados de abusadores. A escola base foi fechada, a reputação de cada um deles tinha sido destruída nos mais mínimos detalhes e essas pessoas destruíram a vida inteira dos caras. Era impossível voltar a viver normalmente, tá? Normalmente, depois de terem sido vítimas da irresponsabilidade da polícia e da imprensa. Apesar de terem saído diversas publicações nos jornais esclarecendo que haviam sido inocidados, o escândalo estava muito vivo na memória das pessoas e a vida dos acusados tinha sido para sempre destruída e alterada. Porque, pessoal, antes o que era capa mentindo sobre a história dos casais, depois virou notas de rodapé. E aí, cara, é o seguinte, aí não tem como você voltar, amigão. Já era, mano. Você já destruiu a vida dos outros, tá ligado? Você já acabou com o sonho de uma pessoa, do uma senhora, do senhor, tá ligado? Os caras não receberam indenizações pelos danos materiais e morais que sofreram. O sonho deles foi destruído com a mesma velocidade com que espalharam os boatos e eles, os casais, ficaram com muitas dívidas, sofreram inúmeros de almas danos psicológicos e viram a sua vida mudar completamente depois das acusações que sofreram. Vamos falar um pouco do desfecho da vida deles, infelizmente. Maria Aparecida Shimada, grande dona da escola e pedagoga, faleceu em 2007 devido ao câncer que, para muitas pessoas, foi somatizado por conta de todas as desgraças que ela sofreu nesse período de 94 a 95. Ela perdeu a vida sem nunca ter recebido um centavo de indenização. E Kushiro Shimada, o esposo de Sida, sofreu um infarto em 1994 devido em decorrência ao estresse e logo após ter sido acusado injustamente ele ficou muito mal. A partir daí, ele passou a ter problemas no coração e transtornos mentais também como depressão. Em 2014, ele teve um infarto fatal e faleceu. Maurício Avarenga ficou transtornado psicologicamente, se endividou e passou a ter crises de pânico depois das acusações. Esse Maurício sofreu muito porque ele era um motorista, além de ser sócio, ele era um motorista da perua. As pessoas achavam que era ele que tinha o esquema de levar as crianças. Ele se separou da esposa, tá? De Paula e tentou refazer a sua vida trabalhando em uma lanchonete. Mas sabe-se lá os traumas que o Maurício viveu e ainda tem. Paula Avarenga foi morar na casa da sua mãe, contraiu muitas dívidas e nunca mais conseguiu trabalhar em qualquer escola na vida. O casal, que foi acusado também de ter cedido a casa, o Saulo e a esposa, ele hoje toca bateria numa banda e a esposa dele faz bijuterias. Nenhum deles foi indenizado pelo que sofreu, novamente citando. As grandes empresas jornalísticas da época como Rede Globo, SBT, Revista Veja, jornalistas como Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo foram acionados e condenados pela justiça a ressarcirem os envolvidos no caso. Mas eles recolheram diversas vezes e nada foi pago e pelo que a gente estudou o bagulho tá parado na justiça ainda. O caso da escola base é estudado em faculdades de jornalismo e discutido como exemplo de como a mídia irresponsável pode arruinar a vida de pessoas inocentes. Essas pessoas tiveram suas vidas destruídas porque nem a polícia, nem a empresa que são órgãos que deveriam ter muitas responsabilidades e nem as mães que fizeram as acusações também tiveram cuidado de apurar efetivamente os fatos antes de condenar os acusados. A gente até indica aqui pra vocês que tem um livro, pedi pra Edu colocar na tela aí, que tem a participação do filho do seu Shimada e da esposa dele a dona Cida contando como que foi a infância adolescente a adolescência dele que acabou vendo a vida dos seus pais sendo destruídas e marcadas pra sempre por isso daí. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nesse trabalho aí. Certo, pessoal? Galera, antes de terminar o vídeo gostaria de pedir pra vocês aí que nos ajudem no Apoia-se. Vou deixar o QR Code na tela ou no Pix também. Por quê? Muitos dos vídeos que nós contamos aqui eles não são completamente monetizados e a gente precisa da ajuda de vocês pra que a gente possa continuar mantendo os nossos vídeos no canal sem necessariamente depender da monetização do algoritmo que tem sido muito injusta com nós. Então, vocês podem nos ajudar no Apoia-se a partir de R$2 e vocês podem nos ajudar no Pix com qualquer valor que vocês quiserem de um centavo pra frente. Beleza? Quem ajuda com mais de R$50 no Apoia-se tem direito a participar de um grupo de estudos com a gente que ajuda muito tá sendo muito legal as discussões lá dentro. Aí, acima de R$10,00 R$30,00 vai ter uns recompensos que vocês podem ver no site aí. O QR Code já tá na tela tanto do Pix quanto do Apoia-se. Ao final, eu peço que deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto. Fui. Valeu.